Kit tamanho único que você leva uma única numeração no preço de atacado. Esse é o kit que tá disponível no tamanho 16, tá? Tamanho 16 que sempre esgota muito rápido. E a gente fez reposição. É um kit com cinco conjuntos das marcas Elian e Malve Kids. A gente vai ter modelos, olha só, com calce de moletom com punho. Ele é bem grandão, viu gente? E aí a gente tem nesse modelo aqui o bolso frontal, que a gente chama esse bolso de bolso canguru. A blusa com capuz. No kit de tamanho único, você leva no preço de atacado. E lembrando, não repete modelo. Vão ser cinco modelos completamente diferentes. Então atende tanto a mamãe que quer comprar pro filho com preço de atacado, quanto também o lojista que precisa repor mercadoria e não quer repetição de modelos, tá? Esse kit você confere aí, tem várias opções de conjuntos. Um mais lindo do que o outro. E tá saindo por 445 reais. Garanta o seu com a referência da tela antes que acabe. E aí E aí